Olá, amados e amadas, aqui é a Pathy da Cigana do Baralho e hoje eu tô aqui pra fazer o Baralho Cigano Responde, tá? Você vai mentalizar uma pergunta, pode ser qualquer pergunta, amor, prosperidade, saúde e o Baralho Cigano vai responder, tá? Eu vou estar usando dois Baralhos Cigano. Mas antes, vocês já sabem, né? Peço que se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, ative o sininho, tá? Deixe aquele joinha, faz um comentário, compartilhe com os amigos, tá? Outra coisa, gente, eu tenho uma playlist aqui no canal, vou deixar aqui no izinho acima, chama Simpatias. Também tem magias pra todos os fins. Vão lá conferir, tem magia pra adoçar o relacionamento, pra dinheiro, tem magia pra separar um casal, caso você queira separar. Então, tem magias assim pra todos, pra todos os gostos, pra todos os casos, tá? Então, confere lá, entra na playlist, só entrar na playlist, vai estar aqui em cima, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Vocês cliquem na playlist e vai lá dar aquela conferida, tá? De repente você tá precisando aí de uma simpatia e tem simpatias muito, muito boas que eu já fiz comprovado e que funcionam realmente. Então, vai lá, dá essa conferida, tá? Assista também, curta, compartilhe com os amigos e aproveita aí e faça simpatia, tá certo? Agora vamos aqui pro jogo dos montinhos, né? Você vai mentalizar uma pergunta, tá certo? E vai escolher entre o baralho número 1 da cigana e o baralho ou o baralho número 2 de Santa Saracali, tá certo? Agora vocês vão estar, se quiser pausar o vídeo, dê uma pausa no vídeo, faça uma oração, tá? Uma prece pra entidade que vocês têm afinidade, pra Deus, pra quem vocês quiserem, pro seu anjo da guarda. Peço que te ilumine entre a escolha do baralho número 1 ou o baralho número 2. Respira fundo, se precisar acender uma vela, acende uma vela, acende um incenso e faça a oração, se concentre entre o baralho número 1 ou o baralho número 2. Agora, pra quem escolheu, deixa eu colocar o outro aqui, pra quem escolheu o baralho número 1, o baralho da cigana, eu vou embaralhar, peço aos meus espíritos guardiões, aos meus sortetores da minha casa e da minha vida. Peço ao caboclo pena verde que guie a minha vida, que traz prosperidade, que venha abrir o baralho de número 1 pra todos aqueles que vibraram na energia do baralho número 1. Me use como instrumento, ó entidades maravilhosas, ó Espírito de Luz, ó meu Pai, usa-me como instrumento e que eu possa levar a cada uma dessas pessoas só verdades. Gratidão, 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 gratidão sempre. Então, pra quem tirou o baralho de número 1, carta da lua, carta do amigo, carta do navio, carta da raposa, carta dos pássaros e carta da chave. A resposta pra você, pra sua pergunta, é sim, tá? É sim. Porém, veja um pouco de dificuldade, tá aí, vai ter alguém querendo interferir negativamente nessa resolução aí, mas você vai estar contando com a ajuda de um amigo, tá? Um amigo que pode estar vindo de longe, ele vai vir trazendo aberturas de caminhos pra você. Então, sim, vai ter alguém aí querendo atrapalhar, né, que esse desejo seu não se realize, mas com a ajuda de uma pessoa de longe, de fora, vai vir sim trazendo abertura e sim resolvendo seus problemas. Só que não vai ser uma coisa rápida, tá? Vejo aqui a carta dos pássaros, é uma carta que vem falando que não vai ser tão rápido assim, mas que vai acontecer sim, vai se resolver, né, você vai conseguir isso que você tanto deseja, isso que você pensou, mas com a ajuda de alguém. Vai passar por algumas dificuldadezinhas, mas essa pessoa vai chegar e vai estar te ajudando, te auxiliando, tá? A resolver esse problema, ou, né, até concretizando esse sonho que você pensou aí. Agora vamos estar tirando, né, o baralho número 2. Pra você que escolheu o baralho número 2, Santa Saracali, eu vou estar agora abrindo o baralho. Peço meus espíritos guardiões, protetores da minha casa, da minha vida, que abra o baralho pra todos aqueles que vibraram na energia do baralho número 2. Que traga a eles verdades, que eu possa dizer só verdades, que da minha boca só saiam verdades, que eu posso dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá tirar as cartinhas. Carta do homem, carta do caixão, carta do envelope, carta da montanha, carta da cobra, carta da torre. A resposta aqui também é sim, mas bem diferente do primeiro baralho. Aqui fala que você vai sofrer um baque, vai sofrer uma traição, de um homem. Um homem aí vai aparecer na sua vida, pode ser um amigo ou um amor, e vai trazer essa dificuldade. Vejo aqui dificuldade, mas vejo, sim, após essa traição, essa situação difícil, vejo um renascimento, vejo notícias novas e uma grande ajuda espiritual. Então, a espiritualidade vai estar aí te ajudando a resolver essas questões e transformando aquilo que você pensou que não tinha saída, sim, em algo bom. De repente você fala assim, ah, não vai ter mais jeito, isso não vai se resolver, não vou conseguir ter sucesso naquilo que eu tanto quero, mas não. Vejo aqui, sim, vai sofrer um baque, vai sofrer uma traição, ou já pode ter sofrido, tá com dificuldade, mas a espiritualidade vai vir trazendo novidades, trabalhando a seu favor, e sim, abrindo portas e transformando a sua vida de uma maneira que nem você mesmo vai acreditar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem gostou já sabe, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, ative o sininho, compartilhe com os amigos e faça um comentário. Muita paz na vida de vocês.